Essa é uma preocupação que a gente tem da equidade, né? Acho que os impostos têm que ter esse reflexo, as pessoas têm que pagar de acordo com o que ganha, tem que ser proporcional à sua renda. Acho que é por aí que começa a justiça social, né? Pelos pagamentos de impostos, acho que todo cidadão tem o dever, se tem uma renda suficiente, de pagar seus impostos e pagar de forma justa, nem mais nem menos. Quem ganha mais, naturalmente, vai pagar um pouco mais. Mas quem ganha menos, vai pagar menos, naturalmente.